Há! Fala mesmo, moleque! Bom dia, Rick na área e sim! Ligue quem tá aqui comigo! Bora, Peroteia! Domingão, solzão, dia lindo! Dia de dar rolê, dia de botar a moto pra esquentar a motora! Vamos sair de rolê, vamos sair de rolê, bora junto! Domingão, solzão, dia lindo! Vamos sair de rolê! 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.